A generosidade de alguém traz consequências que geralmente são boas. No entanto, o caso do casal Lucas e Natália foi um pouco diferente. Você acolheria um jovem aparentemente bom que estivesse congelando no meio do nada? Embarque nessa história emocionante agora. E se você conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Lucas e Natália, um casal que já havia ultrapassado a marca dos 40 anos, estavam voltando para casa após uma noite alegre na festa de casamento de um amigo próximo. O vento noturno soprava suavemente através das janelas do carro enquanto eles percorriam a estrada escura e sinuosa. Natália estava animada e cheia de energia, relembrando os momentos divertidos da festa, enquanto Lucas dirigia com atenção. Ela elogiava tudo, desde a decoração até a comida, passando pelo discurso emocionante dos noivos. Você viu como a decoração estava linda? E a comida? Acho que nunca comi algo tão delicioso em uma festa de casamento, exclamou Natália com um brilho nos olhos. Lucas sorriu apreciando a empolgação de sua esposa. Ele sempre adorava vê-la feliz e animada. Sim, estava tudo incrível. E aquele discurso do noivo? Tão sincero e emocionante? Mal posso acreditar que nosso amigo finalmente se casou, respondeu ele, mantendo os olhos na estrada escura à frente. Enquanto avançavam pela estrada escura, a paisagem era iluminada apenas pelos faróis do carro. A noite estava tranquila, sem muito movimento nas estradas rurais que os levavam de volta para casa. De repente, o carro começou a falhar. Lucas sentiu o volante ficar pesado e percebeu que algo estava errado. Ele tentou acelerar, mas o carro não respondia. Com um suspiro de frustração, ele conseguiu puxar o carro para o acostamento. Lucas e Natália saíram do carro, examinando sob a luz fraca da lanterna do celular. Parecia que algo havia acontecido com o motor. Lucas tentou algumas soluções rápidas, mas logo ficou claro que precisariam de ajuda profissional. O que vamos fazer agora? Natália perguntou, olhando ao redor na escuridão da noite. Lucas olhou para ela, seu rosto iluminado pela fraca luz do celular. Não se preocupe, querida. Vou ligar para o serviço de reboque. Vamos resolver isso. Enquanto esperavam pelo reboque, Lucas e Natália se aconchegaram no banco do carro, conversando para se distraírem um pouco. Enquanto aguardavam o reboque, o casal foi surpreendido por um suave bater no vidro do carro. Natália deu um pulo, soltando um grito de susto, e instintivamente agarrando o braço de Lucas. Não abra, Lucas! Pode ser perigoso! Exclamou Natália com olhos arregalados de temor. Lucas, mais tranquilo que sua esposa, também sentiu a tensão aumentar. Ele imaginou que poderia ser um assalto, mas algo na postura do jovem o fez hesitar. Ele estudou o rosto do rapaz e percebeu que ele não lhe parecia um bandido. Contudo, ele abaixou um pouco o vidro, mantendo uma distância segura. O que você quer? Perguntou com cautela. O jovem, com os olhos cansados e voz trêmula, explicou que precisava de ajuda. Seus sapatos estavam gastos, sua barriga roncava de fome, e ele não tinha para onde ir naquela noite fria. Não era um assaltante, era apenas alguém que buscava socorro. Natália insistia para Lucas não sair do carro, pois poderia ser uma armadilha, mas ele sentiu um aperto no coração ao ver a situação do rapaz. Ele pediu para a esposa manter a calma e, apesar de sua preocupação, desceu do carro. Tenha cuidado, Lucas, gritou Natália, apreensiva. Lucas se aproximou do jovem com uma expressão gentil. Lhe ofereceu um pouco de água que tinham no carro. Aqui está. Você precisa se hidratar, disse ele, lhe estendendo a garrafa. O jovem, surpreso pela gentileza inesperada, aceitou o gesto com gratidão e lhe agradeceu com um sorriso tímido. Enquanto Lucas conversava com o rapaz, explicando que não tinham muito para oferecer naquele momento, mas queriam chamar ajuda para ele, Natália observava da janela do carro, ainda um pouco nervosa, mas começando a se acalmar diante da tranquilidade de seu marido. Natália, aos poucos, foi se convencendo de que o jovem não representava perigo. Ela saiu do carro e se aproximou devagar, observando o rapaz com compaixão e curiosidade. Ei, desculpe por ter gritado, disse o jovem, seus olhos carregados de tristeza. Não era a minha intenção assustá-la. Natália sorriu gentilmente, tentando transmitir conforto ao rapaz. Não se preocupe, estamos todos um pouco nervosos com a situação. Como você se chama, garoto? Meu nome é Elias, respondeu o jovem. Sua voz ainda tremenda um pouco. Elias começou a desabafar, contando sua história com dor nos olhos. Ele compartilhou sobre a perda de sua mãe e a relação conturbada com seu pai, que ficava mais bêbado do que sóbrio. Como aos 15 anos, sentindo-se desamparado e desesperado, decidiu fugir de casa para escapar do abuso e da negligência. Tenho tentado me virar desde então, continuou Elias, sua voz embargada. Mas é difícil, sabe? As pessoas olham para mim e só veem um sujeito sujo e maltrapilho. Ninguém quer me dar uma chance, nem mesmo para um trabalho simples. Natália sentiu um aperto no coração ao ouvir a história de Elias. Ela podia imaginar o quão difícil tinha sido para ele enfrentar tantas adversidades tão jovem. Eu sinto muito por tudo que você passou, Elias, disse Natália, sua voz suave e reconfortante. Mas você não está sozinho agora. Nós vamos ajudar como pudermos. Ela olhou para o jovem com pena e lhe ofereceu abrigo por uma noite em sua casa. Elias, nós temos um sofá confortável e algumas roupas limpas que podem servir para você passar a noite. Não é muito, mas é o mínimo que podemos oferecer, disse Natália, com um sorriso acolhedor. Elias ficou visivelmente emocionado com a oferta. Seus olhos brilharam com felicidade, enquanto ele agradecia repetidamente a gentileza do casal. No entanto, Lucas sentia um certo desconforto com a ideia. Ele cutucou discretamente Natália, transmitindo a sua preocupação e reprovação com a decisão impulsiva de oferecer abrigo a um estranho. Natália percebeu o gesto de Lucas e chamou para uma conversa rápida ao lado do carro. Lucas, eu sei que pode parecer um pouco precipitado, mas imagine só se fosse nosso filho nessas condições. Não podemos simplesmente ignorar que ele precisa de ajuda, argumentou Natália, tentando convencer o marido. Lucas suspirou, compreendendo o ponto de vista da sua esposa. Ele sabia que sua esposa tinha um coração generoso e que agia sempre com base na compaixão. Você está certa, Natália, concordou Lucas resignado. Vamos oferecer abrigo ao Elias por uma noite, mas vamos deixar claro que é apenas uma ajuda temporária. Com a decisão tomada, eles voltaram até Elias, que ainda parecia incrédulo com a generosidade do casal. Não quero causar problemas para vocês, disse Elias, sua voz carregada de humildade. Lucas colocou a mão no ombro de Elias, transmitindo conforto e segurança. Você não está nos causando problemas, Elias. O reboque logo chegará para consertar o nosso carro. Você é bem-vindo para passar a noite em nossa casa. Elias olhou para Lucas e Natália com gratidão e alívio. Quando chegaram em casa, Natália conduziu rapidamente Elias pelos cômodos, lhe mostrando a casa simples. Ela explicou que ele poderia ficar à vontade e que o sofá seria seu lugar para passar a noite. Elias, este é o sofá onde você pode dormir. Aqui estão lençóis e uma coberta para você se aquecer, disse Natália, enquanto arrumava o espaço da melhor maneira possível para garantir algum conforto ao jovem. Enquanto isso, Lucas foi buscar as roupas novas, uma toalha limpa e guiou Elias até o banheiro, para que ele pudesse tomar banho e se refrescar da longa noite na rua. Quando Elias saiu do banho, se sentindo revitalizado e grato pela oportunidade de se limpar, Natália o recebeu de volta na sala de estar. Aqui está, Elias. Espero que esteja mais confortável agora, disse Natália, indicando o sofá com um gesto acolhedor. Você pode dormir tranquilamente. Só pedimos que tente não fazer muito barulho, pois a nossa filha Sofia está dormindo e ela precisa acordar cedo para ir à faculdade. Elias a sentiu com um sorriso, expressando sua compreensão e agradecimento pela hospitalidade do casal. Antes de dormir, Lucas levou o jovem para comer alguma coisa. Em seguida, Elias voltou ao sofá e adormeceu. No meio da madrugada, um grito agudo cortou o silêncio da casa, despertando Natália e Lucas de um sono profundo. Assustados, eles saltaram da cama e correram até o quarto de Sofia, temendo pelo pior. Enquanto passavam pela sala, eles acenderam a luz e viram Elias ainda no sofá. Como se tivesse acabado de acordar com o grito de Sofia. No entanto, seus olhos não estavam inchados, indicando que ele não estava dormindo profundamente. Com o coração acelerado, os pais de Sofia chegaram ao quarto da filha e encontraram pálida e tremendo de medo. O que aconteceu, meu amor? Perguntou Natália, preocupada, enquanto se aproximava da filha. Sofia, ainda assustada, tentou explicar entre soluços que a tinha visto uma sombra no quarto. Seus pais trocaram o olhar de preocupação, mas tentaram tranquilizá-la, supondo que fosse apenas um pesadelo. Noite escura pode pregar peças à nossa imaginação, querida. Deve ter sido só um sonho ruim, disse Lucas, tentando acalmar a filha. Sofia, no entanto, negou com a cabeça, insistindo que não havia sido um pesadelo. Natália permaneceu ao lado da filha até ela adormecer novamente, acalmando com palavras reconfortantes e carinho. Depois que Sofia finalmente se tranquilizou e voltou a dormir, Natália também foi para o quarto, levando consigo uma sensação de inquietação e uma série de perguntas sem resposta sobre o que poderia ter assustado tão profundamente sua filha naquela noite. Ao amanhecer, Natália levantou-se com um suspiro, ainda pensando no susto que Sofia teve durante a noite. Quando chegou à sala, ela viu Elias dobrando os lençóis e a coberta com cuidado, preparando-se para deixar o sofá. Você não precisava fazer isso, Elias. Muito obrigado por arrumar o sofá, disse Natália com um sorriso de gratidão. Elias sorriu timidamente em resposta ao elogio, agradecendo pela oportunidade de ter passado a noite naquela casa acolhedora. Então Natália o convidou para a cozinha enquanto ela começava a preparar o café da manhã. Enquanto cortava algumas frutas e colocava o pão para torrar, ela puxou um assunto com Elias, querendo conhecê-lo um pouco melhor. Então Elias, o que você costuma fazer durante o dia? Imagino que sua rotina seja difícil e sinto muito por isso, disse Natália, mantendo o tom de conversa leve e amigável. Elias contou um pouco sobre sua rotina diária nas ruas, explicando como costumava procurar por abrigos temporários ou buscar oportunidades de trabalho ocasional para sobreviver. Contou que geralmente coletava latinha nas ruas em troca de algum dinheiro. Ele expressou sua gratidão novamente pela generosidade de Natália e Lucas em lhe oferecer um lugar para pernoitar. Enquanto conversavam, o aroma do café fresco e das frutas recém cortadas encheu a cozinha. Enquanto Natália e Elias conversavam na cozinha, o silêncio da casa foi quebrado pelo som dos passos sonolentos de Sofia. Ela entrou na cozinha com uma expressão sonolenta, resmungando alguma coisa incompreensível. No entanto, sua sonolência se dissipou instantaneamente quando seus olhos se fixaram em Elias. Ela ficou completamente paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Natália percebeu imediatamente a inquietação da filha e decidiu intervir antes que a situação se tornasse ainda mais desconfortável. Sofia, querida, este é Elias. Ele precisava de um lugar para passar a noite, então oferecemos abrigo a ele, explicou Natália tentando tranquilizar a filha. Elias sorriu gentilmente para Sofia e a cumprimentou com a educação, mas Sofia parecia ter sido atingida por um feitiço. Ela gaguejou estranhamente seus olhos arregalados, mostrando claramente sua surpresa e desconforto. O clima tenso só se dissipou quando Lucas chegou à cozinha. Sua presença trouxe um alívio palpável e Sofia se sentou à mesa, embora ainda estivesse visivelmente nervosa. Natália, preocupada com o estado de sua filha, perguntou com carinho se estava tudo bem. Sofia hesitou por um momento, mas finalmente a sentiu, embora sua voz ainda soasse um pouco trêmulo. Sofia terminou de comer rapidamente, sem esperar por mais nada. Se levantou apressadamente da mesa. Tenho que ir para a faculdade, disse ela rapidamente, já se encaminhando para a porta. Seus pais trocaram olhares de surpresa diante da rapidez com que ela estava agindo, mas, antes que pudessem dizer alguma coisa, ela já estava praticamente fora da vista. No mesmo instante, Elia se levantou da mesa, expressando sua gratidão pela hospitalidade que recebeu durante a noite. Obrigado novamente por tudo. Vou embora agora, disse ele, preparando-se para partir. Porém, quando Sofia ouviu que Elias também estava prestes a sair, ela parou abruptamente em seu caminho, em direção à porta, disfarçando sua reação. Ah, eu acho que esqueci algo no quarto, vou lá pegar, disse ela rapidamente, tentando disfarçar a verdadeira intenção. Lucas e Natália acompanharam Elias até a porta, com ele lhes agradecendo mais uma vez por terem compartilhado sua casa com ele durante a noite. Eles asseguraram a ele que poderia voltar se precisasse de algo, deixando claro que era bem-vindo a qualquer momento. Enquanto Elias se afastava, Sofia aproveitou a oportunidade para se certificar de que ele realmente estava saindo. No entanto, ela disfarçou sua curiosidade. Depois de supostamente esquecer algo no quarto, Sofia se dirigiu ao banheiro, fechando a porta atrás de si. Dez minutos se passaram e ela ainda não tinha saído. Com seu pai já fora de casa, Natália começou a ficar preocupada com a demora de Sofia. Ela bateu na porta com suavidade. Sofia, você está bem aí? Você disse que precisava sair rápido para a faculdade? Sofia inventou uma desculpa apressada do outro lado da porta. Ah sim, mãe, estou quase pronta. Só um minuto. Finalmente, após mais alguns instantes, Sofia saiu do banheiro. Ela deu um beijo rápido em sua mãe e com um tchau apressado saiu pela porta, finalmente indo em direção à faculdade. Natália observou a filha sair com preocupação, se perguntando sobre o que poderia ter causado tamanha pressa e nervosismo em uma manhã que deveria ser como qualquer outra. No entanto, ela decidiu deixar as perguntas para depois, confiando que Sofia eventualmente compartilharia o que estava acontecendo quando estivesse pronta. Sofia caminhava pelas ruas, ainda desertas devido ao horário matutino. O silêncio, tranquilo, foi abruptamente interrompido quando ela ouviu alguns passos ecoando atrás dela. E instintivamente, ela se virou e seu coração gelou ao reconhecer Elias, o mesmo jovem que havia passado a noite em sua casa. Sem hesitar, Sofia entrou em pânico e começou a correr, desesperada para se afastar da figura assustadora que a seguia. Seus passos ecoavam pelas ruas vazias enquanto ela tentava escapar do perigo iminente. Elias começou a correr atrás dela. A cena surreal de perseguição urbana continuou, com Sofia correndo mais rápido que podia, sentindo o coração bater descontroladamente em seu peito enquanto Elias persistia em sua tentativa de alcançá-la. Elias finalmente a alcançou, a agarrando pelo braço e a puxando para um beco próximo. Desesperada, Sofia tentava se soltar, mas os braços de Elias eram firmes e implacáveis. Ele aprendeu contra a parede seu rosto a poucos centímetros dela. — E aí, querida, lembra de mim? Perguntou Elias, sua voz carregada de raiva e ironia. Sofia começou a soluçar, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto tentava articular palavras de desculpas e explicação. Ela sabia exatamente quem era Elias e o que ele representava em sua vida. Sofia e Elias já se conheciam, mas não de uma maneira benigna. Quando adolescente, Sofia enfrentou um momento difícil e recorreu a Elias em busca de ajuda financeira. No entanto, a ajuda veio com um preço alto. Elias cobrou três vezes mais juros do que o combinado, deixando Sofia presa em uma teia de dívidas crescentes que ela não conseguia pagar. Os juros só foram aumentando. Sem ter como quitar a dívida, Sofia foi forçada a fugir, mas Elias não a deixou escapar tão facilmente. Ele a perseguiu incansavelmente ao longo dos anos, planejando meticulosamente cada movimento para se aproximar dela novamente. Elias havia simulado todo o incidente, desde a sabotagem do carro dos pais de Sofia até a história triste inventada para ganhar sua confiança. Tudo isso era apenas uma artimanha para chegar até ela e cobrar o que ele acreditava ser seu por direito. A revelação deixou Sofia em choque e com medo, percebendo que não havia escapado do passado como imaginava. Elias foi surpreendido por alguém que agarrou seu ombro com firmeza ao se virar levou um golpe em seu rosto, fazendo-o cambalear para trás. Era o pai de Sofia, Lucas, que havia percebido algo estranho e decidiu fingir que tinha ido trabalhar para segui-lo. Antes que Elias pudesse reagir, Lucas desferiu o outro golpe, o deixando atordoado. Mas Elias logo se recuperou e avançou em direção a Lucas, pronto para retalhar. No entanto, antes que pudesse alcançá-lo, foi surpreendido pelo som das sirenes das viaturas de polícia se aproximando rapidamente. Lucas tinha agido rápido e assim que percebeu que sua filha estava realmente sendo perseguida, ligou para a polícia. Enquanto Elias tentava processar a rápida reviravolta da situação, as viaturas chegaram e cercaram o beco. Com poucas opções de fuga, Elias tentou correr, mas foi rapidamente interceptado e detido pelos policiais em flagrante. Depois de toda a confusão, Sofia finalmente revelou a verdade a seus pais, que a repreenderam, mas a apoiaram por conta da situação. E finalmente, Sofia se viu livre. Como você acha que esse tipo de atitude de Elias pode prejudicar outras pessoas realmente necessitadas? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E, quer saber até onde o humano é capaz de chegar? E gosta de crimes e casos reais? Assista o vídeo fixado nos comentários sobre um passado sombrio que volta para assombrar a vida de duas pessoas. Visite o canal The Crime e até o próximo vídeo!